O que era apenas uma especulação se tornou real. O então secretário municipal de educação, Luiz Augusto Santa Briga da Soares, entregou carta de exoneração na sexta-feira e foi afastado da função. Quem assume o cargo interinamente é o prefeito de Bragança. Segundo o próprio prefeito do município de Bragança, Raimundo de Oliveira, ele mesmo assume a parte da Secretaria Municipal de Educação. Essa afirmação foi dada durante uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira. Por enquanto o próximo secretário ainda sou eu. Eu assumo a Secretaria de Educação. Até eu entrar em conta. Eu começar a reunir com os nossos secretários, que eu ainda não tive tempo. Ele entregou nos 45 minutos da sexta-feira. Motivos de muitas polêmicas e manifestações, principalmente do Sintep, Luiz Augusto assumia o cargo desde o início da gestão de Raimundo de Oliveira. Na última semana, um novo fato chamou a atenção e este ganhou repercussão, inclusive na Câmara de Vereadores de Bragança, de que faltava merenda escolar em escolas municipais ou que a distribuição estaria sendo feita abaixo do limite. Três vereadores comentaram o assunto na Câmara. Charles William, o charlão, Renato Oliveira e Rivaldo Miranda. Eu estive esta semana visitando escolas. Vocês são pais, gente, se informam eu. Com exceção, acho que do vereador Flavinho, que ainda não é pai. Mas o resto, todos somos pais. Tem vereadores aqui, que foi dito nessa tribuna. Tem filhos que estudam na rede municipal de ensino. Gente, não tem merenda, gente. Tem escola, professores liberando dez, dez e meia, porque não tem o que comer. Quando chega merenda, chegando para nove, para dez, para doze dias. Quem roubar merenda escolar e quem roubar dinheiro do remédio, se isso for acontecer, um câncer é pouco. Um câncer é pouco. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu, graças a Deus, já estou feliz de umas notícias que estão surgindo aí, que vai ter mais mudança lá pela educação. Eu já estou até meio feliz, porque eu sei que o problema da educação não é do prefeito. Quando você relatou isso para mim, eu fui na escola. E quando você relatou para mim, eu fiquei bem claro para o povo, na hora que o prefeito chegou, se recuperou um pouquinho, está acontecendo isso, isso e isso. Independente, para te ver que não foi nem um rival. Mas são professores que chegaram, foram batendo a porta do prefeito, que isso não é correto. E ele mesmo presenciou uma situação que nós não vi o que estava. Mas ele só disse assim, isso não é certo. Então, já tem ministro público, já tem quem for, mas o prefeito tomou posse. Ele realmente não sabia. Apesar da gravidade da denúncia, Raimundo de Oliveira negou que o assunto tenha motivado a saída do secretário. Não, se fosse o motivo da saída, o motivo da merenda escolhera, a gente corrigir, como nós já estamos corrigindo, estamos montando uma força tarefa para ver, nós mudamos o tipo da entrega da merenda, nós vamos até mandar para o excelentíssimo senhor promotor e para o juiz. Hoje nós estamos fazendo, tipo quem entrega a verdura, um pilot para cada colégio com o nome e tudo. Ali o seu colégio chega, anota e assina o que recebe, nós estamos montando isso agora. Mudou, a gestão da educação mudou. Eu sou um gestor contra mexer em dinheiro da educação e da saúde e em dinheiro público. O prefeito secretário diz que ainda não há nomes cogitados para assumir a pasta e que qualquer professor é forte candidato. Todos os professores que têm embragança, que têm capacidade, eles são nomes fortes. O chefe de gabinete é o braço direito do prefeito no cargo da educação, tanto que foi visto na Secretaria de Educação na manhã desta segunda-feira no gabinete da secretaria. Nos batidores, alguns nomes são fortes candidatos. Entre eles, a nossa equipe destacou Marcos Oliveira, conhecido por professor Marquinho, Anny Assunção, atual diretora da primeira URI em uma possível troca de cargos com Luiz Augusto, o próprio chefe de gabinete, Tiago Costa, e, por fim, um último nome, Nazaré Alexandre, conhecida por professora Nazaré Santana.